Nós estamos aqui com o empresário Paulo Bessa, da Drogaria Bessa, que está reformando a sua sede própria no cruzamento da Rui Barbosa com a Martins Mundim e por isso mudou um pouco, né, pra mais, quase do lado, né, Paulinho, pra repórter. Ainda bem que conseguimos um cômodo, né, bem perto aqui da drogaria, né, na Martins Mundim, 377, e a obra está bem adiantada. Eu creio que até dia 25 a gente já está nas novas instalações. É, instalação, né, mais moderna, mais ampla, mais funcional. Isso, tá, umas coxineiras, umas coxineiras novas, né, tudo novinha, né, vai ficar muito bom. Se modernizando, né, Paulinho? Isso, isso. Bom, Paulinho, sucesso, né, a drogaria Bessa aí, pra quem quiser fazer os seus pedidos pelo telefone também pode, né? Isso, 3831 2966. E com alguns produtos que já são tradicionais aqui, né, como canela de velho, como produtos para emagrecimento, como eu gostaria de saber acertar. E a gente já trabalha com Op Vita, né, já faz uns 6 anos, né, e temos também o Elixir da Vida, o Elixir da Mulher, né, o Canela de Velho, né, que são produtos que a gente comercializa já em bom tempo, né. E são produtos muito procurados, né, Paulinho? Muito procurados, né, são produtos naturais, né, e comprovada a eficácia de todos. Obrigado, né, Paulinho.